Bom aí pessoal, a nossa EcoSport, nossa né, quem vê aí pensa que eu sou dono dela. Seguinte pessoal, montei tudo aqui, fiz funcionar, foi na corrida tá pessoal, foi no extremo né, tá pessoal, deu problema aqui de novo tá pessoal, não é que deu problema, a falha dela saiu tá. Só pra vocês verem aqui no scanner aqui ó, pra quem tá lembrado aí atrás ó, ficava vermelho aqui né, 400, 500 aqui né, pressão de coletor tá vendo aí ó, 340 aí agora. Ó, de 220 a 380, 240, viu como tá se comportando bem melhor agora o motor, tá, mas ele tem umas coisinhas aí que tá, o bicho tá pegando tá. Acredito que a válvula temostática, deixa eu ver se tá ligado aqui ainda, tá, tá ligado, a válvula temostática aqui já fez uma seminha aqui né, e jogou a temperatura lá pra cima, radiador frio, vamos aqui ó, radiador frio e motor quente, tá. Tá, é válvula temostática, cano gelado, agora não, agora tá começou a se comportar normal aí, que coisa né, já com aditivo de novo aditivado, fazer o que né pessoal, fazer o que né, mas é isso aí, a gente vai, a gente, eu queria entregar o carro pro dono do carro, tá, mas assim ó pessoal, essa vez eu não vou entregar tá, se dane, eu vou resolver o problema do carro tá, e ainda ele não tá ainda, ele tá funcionando perfeito aqui tá pessoal, mas tu acelera ele, ele faz um ronco aqui, parece que uma descarga aqui ó tá, eu tenho quase certeza tá, eu não tenho ainda 100% que eu tô com o escapamento entupido tá, eu comprei até a ferramenta, depois a gente vai fazer o tester, tá vendo aqui, tá aqui né, mas quanto dá no boost, parece que a surdina é aqui ó pessoal, entende, parece que a surdina tá aqui, tá dando um, tá, tem um refluxo de volta aí de, de, se tu botar a mão aqui tu sente que ele assopra aqui né, tenho quase certeza que esse catalisador tá entupido tá pessoal, eu comprei a ferramenta que eu achei que ia condenar o catalisador de cara e não condenou tá pessoal, mas isso foi outro dia tá, aqui por enquanto ainda a gente vai fazer os testes aqui, ó, desligou o eletroventilador agora, caiu pra 93, temperatura aí ó, temperatura da água, 93, tá pessoal, então não adianta entregar o carro, porque assim ó, se esse catalisador tiver entupido, tá, outra coisa que eu me esqueci de dizer pra vocês, ó, mostrar pra vocês, aqui ó, aqui vai ficar melhor de ver, tá, parou de funcionar, tá, queimou a resistência dela, resistência dela tá aberta, tá pessoal, a gente mede aqui, circuito aberto, tá, botei uma sonda nova, bá, ficou, 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 ficou muito show, né, deixa eu até entrar aqui pra ver aqui o, deixa eu ver aqui, sonda 2, sonda 1, vamos ver o gráfico da, deixa eu botar sonda 2 já junto, aqui, sonda 2, sonda 2, sonda 2, gráfico, aí ó, ligou o eletroventilador de novo, tem que ficar meio cuidando do eletroventilador, tá, aí ó, sonda, o verde que é sonda 1 e sonda 2, ó, aparelhinho, ó, tá vendo? Tá, ficou topo, deixa eu ver a temperatura lá, porque senão, aí ó, 97 temperatura, bom pessoal, eu vou ver o que que vai apresentar aí, porque eu quero fazer mais uns testes ainda desse escapamento aí, pra ver se a gente tá certo, porque, cara, é muito problema, tá, depois nós vamos ver se deu vazamento lá embaixo, pra aquecer bem aí, e aí a gente passa pra vocês aí. Olha aí, pessoal, olha onde é que foi a temperatura, tá, olha azulzinho aí, tá, tá funcionando, ó, tá, eu deixei um pouquinho mais pra ver se gravava a falha, não gravou a falha de nó ainda, ainda, né, já gravou mais vezes a falha, olha aí, ó, desligou o eletroventilador, Agora, ui, me assustei que eu enfiei a mão no ventilador, tá, bem pressurizado, tem que esperar baixar aí agora, complicado, pessoal, complicado, tá, tem válvula termostática aí, Quando o eletroventilador fica ligado, fica gelado aqui, não tem, tá, então tá travando, ele começa a funcionar, vai indo até um certo ponto, e daí daqui a pouquinho trava e dispara, tá, tava aqui, claro que até eu ir lá desligar e vir aqui já subiu, mas tava 116 graus aqui, eu desliguei lá, tá, 116, 117, é complicado, complicado, tá, não vai dar pra entregar o carro amanhã, infelizmente, tá, tem que ver ainda essa parte da descarga agora, porque antes não deu pra fazer um teste, porque a gente tinha uma falha no motor e a sonda tinha parado de trabalhar, então como é que vai fazer um teste, né, com o carro falhando, não tem, né, então a gente tirou tudo fora aí, que nem vocês viram, tirei o motor, conferi tudo, aí era só pra tirar o cabeçote fora, acabei tirando pra trocar a junta embaixo, porque ficou vazando, né, amanhã eu vou fazer uma inspeção, né, nele todo, aí agora vem baixando aí, ó, 112, a hora que chegar a 100 graus, aí eu vou ligar ele de novo. Bom, aqui pessoal, aconteceu de novo, né, tô tentando entender o que tá acontecendo, mas já sei, né, é válvula termostática. Queria mostrar pra vocês aqui, peraí, deixa eu gravar com essa mão aqui, deixa eu anular aqui, deixa eu consultar a memória de avaria. Aqui, ó, pessoal, vamos ver se vocês conseguem ler, ó, P0599, sistema de aquecedor do termostato, sinal alto, beleza? Essa é a avaria que tá pegando, eu vou apagar ela de novo, tá? Custou agravar, tá, mas ela agrava. Vamos apagar ela aí de novo, né? Muito perto aqui, né? Aí, ó, lendo memórias de avaria, não, ó, nenhuma avaria reconhecida, tá? Vamos entrar em modo contínuo de novo. Tá vendo ali que fica vermelhinho ali? Eu consigo ver por aqui, ó, que gravou falho. Só que ela vai sair agora, tá vendo que ficou verdinho? Ali, ó, ficou verdinho. Tá? Tô com 102 graus ainda, sobe muito rápido ali. Agora ela apresentou um problema de verdade mesmo, é só ligar aqui, ó, 102 graus. Eu vou ligar, eu não vou fazer corte aqui, tá, pessoal? Vou ligar ela, 102 graus ali, tá? Ela já vai arrancar com o ventilador ligado. Tá? Vamos lá. Ó, já arrancou com o ventilador ligado. Tá vendo lá, ó, o ponteirinho da temperatura está no meio, né? É aquele ponteirinho ali de baixo. Ó, o bicho tá pegando, ó. O ventilador na soca. A sensação da mão aqui é ar gelado, tá? Gelado, tinha que estar quente, né? Olha aí, ó, 102 graus. Toca a válvula, toca a válvula termostática trancada. Cano aqui dá pra segurar com a mão. Cano de baixo gelado e cano aqui quente, tá? Quente e lá embaixo gelado, tá? 102. Pode, pode ela se abrir agora e baixar a temperatura. Aconteceu antes. Mas, esse problema aí... Tá? Não dá pra confiar mais. O carro joga de uma hora pra outra. Ele joga lá em cima, né? Já era pra ter baixado aí, ó. Subiu, ó. 102. Foi pra 105, ó. Vai começar a se manifestar agora. Deixa eu pegar... 105 lá, hein? Deixa eu ver se eu consigo a... Aí, ó. 64 graus, tá? Tá no bico, ó. Deixa eu pegar a mangueira de baixo, ó. 29 graus. Tá? Olha ali, ó. Dei uma baixadinha ali, ó. Aí não baixa, pessoal. Tinha que baixar. Ele tinha que baixar. Ele tinha que baixar a temperatura. Aqui é um pouquinho e joga lá pra cima. Como é que tá o... Aí, ó. 78. Pode dar uma diferentinha, porque tá com o vento aqui, né? Tem que baixar. Aí, ó. Travou no 104 aí. 102 tá baixando agora, tá, pessoal? Mas antes... Mas tá errado igual, tá? É... Agora a gente sente um pouquinho... Um calorzinho no eletroventilador. Bem pouquinho, tá? É o que tá refrigerando Já tinha que ter desligado Isso aqui é rapidinho É porque não tá trocando, tá? Aí o que que o O que que o módulo entende? Aqui tá marcando uma alta temperatura Um sensor aqui de Temperatura E ele liga o eletroventilador pra esfriar E o eletroventilador não consegue Tá gelado aqui, ó E a válvula não libera água quente É isso que acontece Tá? Aí, ó 107 Bom, eu vou desligar a câmera Que vai vir o problema Daí eu mostro pra vocês Dá só um tempinho aí E eu já volto aí de novo Eu não falei que foi desligar a câmera Olha aí, ó Já estamos com 110 aí, ó E é assim, ó Deu um pulo de 107 A 110 Não vai ir Tá gelado aqui agora Aqui, ó Bota a mão aqui na frente do eletroventilador, ó Tá gelado Continuando 110 aí Espera só mais um pouquinho E já vou desligar o carro Porque Acima de 115 aí eu já Pode dar problema Ó, ele começou a esquentar aqui de novo É capaz de até dar uma baixadinha lá agora Eu senti um calorzinho Então a válvula A válvula temostática Ela tá abrindo Mas tá abrindo muito pouquinho, tá? Bom, então vai ficar um vídeo muito alto aí Muito, muito grande, né? Ó, continua aí, ó 111 Se você tava 110, tá subindo, tá? Vou desligar aqui que eu vou desligar o carro lá E aí Legenda Adriana Zanotto